Olá, amigos da Náutica, eu sou Guilherme Códia, consultor técnico do Grupo Náutica e hoje estou aqui na represa de Nazaré Paulista para testar a maior lancha do estaleiro paulista Mestra Boats, a Mestra 240 de 24 pés, 7 metros por 2,45, quase 2,50 de boca máxima, o orgulho do estaleiro que agora ganhou mais força com barcos um pouquinho maiores do que os outros modelos que já vinham fazendo a festa dos navegadores, principalmente de represa. Esse aqui já é um barco que tem plenas condições de fazer uma navegação interior, uma navegação mais tranquila, porém uma navegação no mar, bem interessante. Um barco com V de popa de 19 graus, muito bom, mesmo para um barco de represa, que é fabricado, vem sempre na versão centro rabeta. Hoje nós estamos testando com um modelo que não é o top, não é o mais forte, é um motor 4,5 litros de 250 HP com rabeta alfa, que é a rabeta com um propulsor só, que ajuda a mais velocidade, menos força, menos torque, mais velocidade final, mais desempenho. As outras opções começam em 200 HP e vão até 280. O barco a gente espera que se mostre muito firme, muito rápido e a ideia é mostrar todos os detalhes para você dessa que é a versão de Pro aberta, com várias opções, mais de 5 opções de estofamento, 5 opções de cor de casco, enfim, vamos mostrar tudo do detalhe e navegar hoje aqui em Nazaré Paulista, a Mestra 240. Bora agora! Bom, aqui na popa nós temos a plataforma, o barco tem 2,50 de boca máxima na meia nau, e aqui na plataforma 2,18, então uma boa plataforma, aproveita quase toda a boca máxima, com 70 centímetros. Não é grande, não é enorme, um bom tamanho, não dá para falar que é enorme, não dá, mas cabe uma churrasqueira que está aqui no cantinho, bem montada, inclusive eu naveguei day top com a churrasqueira montadinha aqui, sem mexer, assim como a capota, foi muito bom. E o acesso, então, falando dessa parte, antes de falar da parte social, o acesso à casa de máquinas, se dá que é fácil, porque ele é assistido por dois pistões hidráulicos, ela abre o suficiente para qualquer pessoa entrar, então dá para entrar numa boa, mas talvez pudesse abrir um pouquinho mais. detalhe, agora, o espaço de manutenção é excelente, o barco é simples, o barco é muito eficiente. Então você tem ali o porão pintado, ele não tem, obviamente, nesse barco, nesse tipo de barco, nesse nível de embarcação, você não tem o acabamento em gel, nem é necessário, porém você tem ali o exaustor, que inclusive eu liguei, o barco é a gasolina, o abastecimento foi feito em terra com tampa aberta, aqui, essa motorização sempre centro-rabeta, nós estamos aqui com esse Mer Cruiser 4.5 litros, que é de 250 HP, as opções são 200, 250 e 300, então esse aqui é uma motorização média com rabeta alfa, para quem não sabe, a rabeta alfa é que não tem hélices contra rotantes, então ela tem menos força, menos torque, ela propulsiona com menos torque, porém garante mais velocidade. Isso a gente viu aqui, numa velocidade final acima de 40 nós, na verdade, acima de 41, e com uma aceleração próxima dos 5 segundos, do 0 a 20 nós, tanques cheios, uma pessoa, então é muito bom. Os acessos, então, são bem largos, a afiação está aqui dentro de conduítes, pouca coisa ali está exposta, mas está presa, não tem nada encostando nos motores, a parte ali, a elétrica, o aterramento, então, está tudo em ordem. Nós temos, nós temos o tanque de combustível, o tanque de água meia-anal, e aqui, já, a ligação com a rabeta, a rabeta está aqui, bem embaixo da plataforma, né, o espelho de polpa está bem aqui embaixo, e garantiu um barco extremamente estável, que logo depois de uma decolagem rápida, ele sem flaps, sem nada, sem ninguém na proa, é uma proa aberta, ele abaixa, vocês vão vendo, ou estão vendo, na verdade, no nosso vídeo, ela abaixando a proa, a proa enterradinha, o barco reto, e aí, então, extremamente, na verdade, eu não esperava que ele fosse tão firme e justo nas curvas fechadas, na navegação, é muito agradável, achei que fosse pesar um pouquinho mais aqui, maravilha? Então, vamos olhar a parte social, para fechar, é só puxar aqui, o hidráulico ajuda para segurar, então, aqui, então, nós temos, na área de aproveitamento de polpa, um sofá que se divide, com encosto, para quem está dentro, na área de cockpit, ou na área de polpa, ou solar, então, é uma área que pode ser usada de três formas, dessa forma, com o encosto, para quem está sentado, aqui, virado para dentro, socializando, puxando, solário, né, então, tem um vão aqui, que pode não ser muito confortável, mas dá para cobrir, dá para, pelo menos, o pessoal sentar para os dois lados, se quiser, curtir aqui no sol, curtir o sol, ou, nesse formato, que é, curtindo, aqui o churrasquinho, então, o pessoal está de pé aqui, onde está o nosso câmera, fazendo churrasco, mais duas pessoas, ou navegando, puxando uma boia, puxando um brinquedo aquático, e você tem aqui uma, na verdade, cabe em três pessoas, o encosto é alto, o assento é bem largo, isso é muito bacana, e é largo porque, a gente já mostrou, né, vira um solário, também tem que ser, então, a área é muito agradável, e a capota, ela cobre, dá para ver aqui, praticamente, vamos dizer, 100%, 95% da área de cockpit, então, agora, eu naveguei, inclusive, tanto lá, mais a proa, no comando, como aqui, você não tem o sol batendo em você e tal, e se você quiser, é só abrir, então, está fácil de conseguir várias configurações, aqui na Mestra 240. Então, a churrasqueira está bem posicionada, bem na pontinha, mas bem firme, como eu falei, navegou comigo até em top, sem se mexer, sem problema nenhum, e dá um espaço para a pessoa que está ali, fazendo churrasco, sem atrapalhar as que estão aqui, batendo esse papo, trocando essa ideia, para ninguém ficar isolado, não ficar só o churrasqueiro, coitado, trabalhando para os outros, afinal de contas, ele está aqui para se divertir. Bom, da parte de ferragens, eu vou terminar até com o chuveirinho de popa, mas agregar as ferragens além da escada. Então, a barcação tem cunhos de tamanho adequado, com quatro parafusos, dois na popa, dois na proa, apesar de não obrigatório, eu sempre recomendo, já 24 pés para cima, um cunho de meia-nal, às vezes ajuda até com a defensa, essa aqui não tem, eu recomendaria a instalação. Aqui, bem protegido, um chuveirinho, ótima qualidade, não é de plástico, está aí, com a bombinha pressurizada, dá para sentir a bomba funcionando, uma força adequada ao tamanho do barco, para se lavar, para tirar uma sujeira, se fosse no mar, para tirar água salgada, então não precisa ser nenhum absurdo, está funcionando muito bem, e o material agrada também. E aqui, a entrada de água e bocal de abastecimento de gasolina. Agora, servindo desse lado, aí nós temos as fixações da capota, fixação está excelente, em alumínio, um pega-mão importante, para quem está passando aqui, iluminação de cortesia, a lixeirinha, no lugar muito apropriado, bem do lado, por favor, passa para mim, uma pia, também, de água doce, aqui, uma geleira, essa mesinha que facilmente pode ser retirada, e deixar com espaço, ela é um pé só, então ela não é das mais, lógico, um pé só em nenhum barco é, não é das mais fixas, mas, para ficar no lugar como nós estamos, segura as bebidinhas e um aperitivo, aqui do lado, muito bacana, porta-bebidas em inox, a luz, a luz aqui de popa, já agregando o bastão, o mastro, com a bandeira do Brasil, e umas luzes, essas aqui, eu não me agradam muito, porque são luzes de LED, talvez tenha sido opção do proprietário, esse barco, vocês podem ver, está muito equipado, tem vários opcionais, que o instaleiro oferece, e é uma iluminação que está para fora, então muitas vezes, o fusca aqui, não sei se fica legal, mas, é uma opção, e essas mesmas luzes de LED, estão na targa, e muito bem fixadas, vale perceber a quantidade, e a instalação, o local de instalação, dos equipamentos de som, então o rádio, está ali coberto, num nicho, no painel, e você tem os alto-falantes de targa, os alto-falantes, ali do lado do assento, do porta-treco, o subwoofer aqui, e mais dois alto-falantes, na popa, e dois na proa, então o barco, está muito bem, de som ambiente, agora, um pouco da área operacional, aqui dentro do cockpit, então, de cara, chave de bateria, bem a mão, as baterias aqui, serviço e motor, aqui eu vou tirar, opa, vou tirar aqui, desmontei, a mesa, e acessar, esse paiol, aqui embaixo, que é, o paiol, do tanque de combustível, já que, o tanque de água, está lá atrás, bom, agora, aquela hora que a gente fala, do estofamento, primeiro, que a opção de cor, é muito bonita, lógico, que o estaleiro, oferece outras cores, para personalizar, para cada cliente, agora, em todos os assentos, e deu para perceber, aqui na popa, e aqui onde eu estou, onde tem esse sofá, com uma chesse, todos os locais, são confortáveis, todos os locais, são com o encosto grosso, o assento largo, também de boa altura, boa densidade, então assim, a gente costuma, ver em alguns casos, acho que isso vem mudando bastante, barcos, ah, é retinho, diz que tem, então tem uma folha, aqui de estofamento, e isso não é legal, e as pessoas perceberam, que não é legal, e a concorrência, dos estaleiros, tem sido acirrada, nesse sentido, então a mestra optou, por fazer um estofamento, realmente diferenciado, com boa pegada, bom assento, bom encosto, e o acabamento, que tem se mostrado aqui, também melhorou muito, nos últimos anos, isso é natural, e parabéns ao estaleiro, nessa evolução, então gostei muito, chamou a atenção, inclusive de quem veio visitar o barco, enquanto a gente estava, aqui no nosso teste, bacana, falei do alto-falante e tal, mas os porta-bebidas, em vários locais, em inox, pega a mão, a pessoa está deitada, sentada aqui, passa uma marola, pega a mão, o nicho para deixar o celular, então gostei bastante, é um, foi um upgrade, muito bacana, que a mestra trouxe, para esses barcos, principalmente para essa, que é a 24 pés, a maior lancha, hoje do estaleiro. o posto de comando da mestra, tem três coisas, e de cara, dá para perceber, uma delas, durante a navegação, então, é um posto de comando, com ótimo banco, eu sou alto, eu fiquei, numa ótima posição, tem aqui, uma inclinação para os pés, então a posição de pilotagem, é muito boa, e para quem tem mais de um metro e oitenta, a visão por cima do frame, da borda, do para-brisa, é muito boa, quem tiver um pouco, menos de um metro e oitenta, talvez queira utilizar, o banco levantado, que resolve o problema. A pegada é excelente, o painel é bem completo, mostra tudo, consumo, tudo integradinho, existe um eletrônico aqui, pequenininho, que no caso, as pessoas usam para sonda, basicamente só para sonda, principalmente aqui em represa, etc. O som está aqui, como eu já falo, no nicho aqui, para ser controlado por aqui, guincho elétrico, é um dos opcionais, farol de busca, para poita, etc., se está chegando à noite, ali para a distância do pier, que é para isso que ele serve, também com comando elétrico aqui, marcador de combustível, botoeira, tudo muito bom, então, ele tem ótima ergonomia, bem gostoso de pilotar, bem completo, com tudo à mão, são as duas coisas que de cara, a gente consegue perceber, com o barco parado. Já com o barco navegando, a gente tem uma melhoria, para sugerir para o estaleiro, qual é? Aqui a posição do manete, em navegação, é essa aqui, num cruzeiro econômico, cruzeiro, ou um pouco acima disso, quase no top, e quando ele está nessa posição de cruzeiro aqui, em desvios de rota, a boreste, para a direita, ou curvas mais fechadas, esse espaço é pequeno, e aí, o manete costuma pegar na mão, então, você acaba fazendo curva, segurando, trocando de mão aqui em cima, porque se você virar aqui, você esbarra no manete, tanto, pode esbarrar no controle da rabeta, do trem da rabeta, como, apertar ele, acelerando, ou desacelerando, e lógico que incomoda, então, a nossa sugestão ao estaleiro, é ajustar, ou aqui no manete, ou no volante, uma posição que, em cruzeiro, a gente não tem esse problema, no mais, a nota é acima de 8, todo o resto, surpreendeu positivamente. bom, o que eu ainda não comentei, é, que em toda a área de cockpit, toda a área de sofás, e na área, cockpit de pro, né, na área de pro aberta, aqui também, na área de assentos, todos, todos os espaços, são paióis. Então, ali, tem cabos, aqui tem, defensas, coletes, enfim, uma série de itens, e aqui atrás, do, ou melhor, na frente, do posto de comando, que fica à direita, que fica a boreste, nós temos o nicho, com as prateleiras, e, a bom bordo, à esquerda, nós temos, um banheiro completo, esse banheiro, inclusive, com os opcionais, iluminação, vaso elétrico, chuveirinho, pia, e, vigia, com ventilação. E o acesso, a esse banheiro, de 1,20m, de pé direito, se dá, por essa porta larga. Música 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 Bom, melhor configuração para uso dessa Pro, configuração no lugar lindo, então já cumprimos esse primeiro passo, mas falando em termos de teste, para você saber se esse barco é bacana ou não, e, claro, você pode visitá-lo ao vivo no São Paulo Boat Show de 4 a 9 de novembro, que vem aí, de 21, se você estiver vendo, provavelmente vai ver esse vídeo antes, é essa aqui, uma pessoa socializando com todo mundo sentado aqui e duas pessoas ali, encostadinhas usando isso como chesse. A borda livre na proa, aqui na proa, mas já aqui pelas bochechas é muito boa, é bem alta, então dá essa sensação de segurança. O encosto, como eu já falei, é de ótima qualidade, é largo, aqui onde eu estou tem um encosto específico, então essa posição com duas pessoas aqui, uma socialização muito bacana, os alto-falantes estão aqui, os porta-bebidas estão aqui, pega a mão para todo mundo e como é uma 24 com muito espaço, como eu disse, 2,50 de boca máxima, tem muito aproveitamento e esse corredor, todo mundo no mesmo conversa, o que caracteriza uma proa aberta de fato. Então, sentado daqui, eu consigo falar, eu consigo conversar, ouvir e ver as pessoas que estão sentadas lá no cockpit ou no comando, então a socialização é muito boa, o espaço, eu diria que nessa 24 ela acertou em cheio, é um barco que vem 21, é bacana, só que na 24 é o passo ideal para quem já curtiu, sabe que dá certo, que é gostoso ter uma proa aberta, mas pode ter um pouquinho mais de gente, pode ter um motor um pouco mais bojudo, curtir um pouco mais talvez um esporte aquático, eu estou curtindo muito, as sugestões de melhoria são apenas detalhes e dá para perceber que a gente fica muito bem acomodado nessa proa, seja aqui ou seja aqui, olha lá, a curtição, eu sou um cara cumprido, dá para aproveitar até melhor, mas olha só, o encosto aqui, aqui, então você encaixa esse tamanho de barco, outros também, na verdade, mas é que nesse 24 é muito espaço numa proa aberta, então é muito gostoso, você aproveita melhor, dá o aproveitamento mais indicado para um espaço de proa aberta como esse, inclusive no mar, é um barco que não pode pegar muito mar, aquela coisa toda de proa aberta, proa fechada, mas ela já tem capacidade de fazer boas navegadas, por exemplo, jogar um barco desse aqui numa região ali do litoral norte, Rio de Janeiro, Ilha Bela, a curtição é garantida, ainda mais com todos esses itens que o estaleiro oferece como opcionais, é farol, todo esse som, o guincho elétrico de âncora, enfim, essa churrasqueira, chuveirinho, então, agrada bastante e dá para perceber o quão gostoso é. Não esqueça, todas essas informações também estão no nautica.com.br, as informações de performance estão na tabela no final do teste e, claro, toda a ficha técnica do barco de tamanhos, pesos, deslocamentos, etc., inclusive o preço lá no nosso texto que sai na revista e está no portal. Chega de ancoragem, mostrado, dito, falado, apontado, agora, vamos navegar mais um pouco. Vamos lá? Bora! Música Bom, navegando um cruzeirinho muito tranquilo, 3.500 RPM, 31 litros hora, duas pessoas a bordo, tanque de água cheio, tanque de combustível cheio, vamos aí a 22.9, quase 23 nós, bem tranquilo, o barco, logo que decola, já os 20 nós, abaixa a proa, espeta, e eu já fiz uma boa navegada mostrando isso, mostrando como ele é firme, curvas fechadas, aí, interessante, colocando a 4.000, responde rápido, na hora, 4.000 RPM, aí a gente tem o cruzeiro dela, um cruzeiro ainda econômico, mas aí já 38.4 litros hora, com 27 nós, então é perfeito, o barco vai muito bem, bem firme, suave, trilho, pode ver que tudo é firme, a capota é firme, a churrasqueira é firme, você não vê barulho, já cruzei marola de uma 38 Flybridge, que está aqui, já saltei marola com ela, enfim, tudo certo, o barco vai muito macio, responde, rápido, rápido, manobra evasiva, fechada, praticamente não perde velocidade, tudo isso a 4.000 RPM, vou adiantar mais um pouco, 4.500, agora ela já fica mais nervosa, continua tudo bem aqui atrás, já estamos a 31.3 nós, 50 litros hora, uma marolinha de outro barco, 31 com 50.8 litros, e o barco, firme, tudo bem, dá uma olhada, proa enterrada, ó, barco seguro, grudado, 19 graus na popa, o barco vai muito firme, e a gente pode alcançar no top, tudo bem, 5.200 RPM, com 36 nós gravados, vamos fazer uma volta fechada, uma curva fechada, tudo em ordem, o jet ski ali está longe, só brincando no jet ali, olha eu aqui, vamos pegar as marolinhas nossas aqui, ó, vamos embora, vamos embora, 4.026.9 nós, 39.4 litros hora, até começou uma chuvinha agora, para refrescar, calor está chegando, e o barco, vai que vai, rápido, virou enterradinha, muito gostoso, muito bom, 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 bom pessoal, agora, hora de rumar para a marina, já a final da tarde, passamos o dia, a bordo da Mestra 240, esse barco de 7 metros, 2,45, quase 2 metros e meio de boca, deu para navegar muito, deu para saltar marola, lancha de 38 pés com fly, jet, enfim, deu para pegar chuva, pegar sol, não importa, deu para navegar muito, essa unidade, está bem completa, uma série de opcionais, e com a motorização, gasolina, rabeta alfa, com um propulsor, 250 HP, 4.5 litros, a opção de saída, com 200 HP, e a opção de topo, com 280, eu entendo, pelos números, que esse barco fez, e a forma como ele se comportou, extremamente equilibrado, proa baixa, logo após os 18, 19 nós, que essa configuração, de 250 HP, se saiu muito bem, estávamos com, tanque de água, a 60 litros, completo, 192 litros, de gasolina, completo, e uma, e eventualmente, duas pessoas, a bordo, as manobras, foram, assim, perfeitas, eu me surpreendi, eu acho, não, o barco vai se sair bem, mas com um V de popa, de 19 graus, o que é bom, inclusive, muito bom, para um barco de mar, nem tanto, para águas, abrigadas, e represa, então, o barco foi muito bem, chamou muito a atenção, essa posição, o funcionamento da navegação, é um barco muito econômico, com um cruzeiro, aí, de 26 a 27 nós, mas isso eu quero que vocês vejam na tabela, agora, no final do teste, e não deixem de acompanhar o teste, com fotos exclusivas, e toda a ficha técnica do barco, no nosso portal náutica.com.br, para concluir, o nível de acabamento, dessa unidade, tenho certeza que das outras, mas do tempo, de experiência da Mestra Boats, mostra que eles evoluíram muito, capota, targa, acessórios, nada arranjeu, nada bateu, naveguei, fiz top, com aquela churrasqueira pendurada lá atrás, curvas, zeros, e nada se mexeu, foi realmente surpreendente, nesse sentido, um barco muito firme, e claro, com algumas melhorias, que eu sugeri, aí, durante o, durante todo o vídeo, que eu tenho certeza, que a Mestra tira de letra, mas o que valeu, foi ver um barco, de pro aberta, tão espaçoso, tão dinâmico, com um bom banheiro, bem grande, reacreditem, com um opcional, como esse aqui está, com um vaso elétrico, assim, o luxo do luxo, num barco, desse tipo de uso, desse tamanho, então, eu estou muito feliz, em encerrar esse teste, quero dar parabéns, para o estaleiro, e tenho certeza, que com esses pequenos detalhes, melhorados, não posso nem dizer corrigidos, essa 24, que é o maior casco, o maior barco, hoje fabricado, pela Mestra Bolt, no interior de São Paulo, em Pederneiras, vai fazer sucesso, inclusive, no mar, e agora, é partir para o próximo teste, convido vocês, a se inscrever, no nosso canal, e acompanhar os nossos programas, Elas do Comando, Loucos por Barcos, e claro, os nossos testes, e os nossos vídeos, de dicas técnicas, agora me despeço, é um abraço, um abraço a todos, nosso e da nossa equipe, em nome de todo o Grupo Náutica, aqui de Nazaré Paulista, a bordo, da Mestra 240, até o próximo, bora lá! tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti